Oi gente, hoje eu vim gravar pra vocês um top 5 de meus batons preferidos Hoje eu trouxe pra vocês batom regular, batom líquido, enfim, uma variação de cores pra vocês E eu estou muito feliz porque aqui vai ser um dos cenários dos vídeos que eu vou gravar e eu espero muito que vocês gostem Então se você gostar desse cenário, comenta aqui pra mim ou sei lá, já deixa logo se eu gostei E esse vídeo, gente, acho que já é o sexto vídeo que eu tô tentando gravar Aliás, eu já gravei ele várias vezes, o mesmo vídeo, com os mesmos batons e nunca dava certo, eu acabava não enviando pro Levi Mas se você tá vendo esse vídeo é porque eu criei vergonha cara e mandei pro Levi, gente, mandei, realmente eu mandei pra ele Então, eu vou começar mostrando pra vocês esse batom aqui, esse batom líquido aqui, gente, é da Vult E esse aqui eu ganhei, eu ganhei da Bia, do blog Boca Rosa Quando eu fui conhecer ela no encontrinho, que aliás tem vlog aqui no canal e eu fiquei muito feliz de ter conhecido ela E eu ganhei, que é esse aqui que eu estou usando, gente Ele é um roxo, muito, muito, muito lindo Ele é bem escuro e combina bastante com essas chokers Então, ele é uma cor assim, perfeita pra noite E ficou super diferente E eu adorei, de verdade, gente Vocês não tem noção do quanto eu tô apaixonando por esse batom Esse aqui é o meu preferido De todos, de todos, de todos, de todos Então, eu comecei ao contrário, né Do primeiro até o cinco, né Mas esse aqui é a cor 12 E eu vou deixar tudo listado no blog Gente, eu criei um blog, mas eu vou falar isso no final do vídeo Aí eu vou falar se eu gostei direitinho E o próximo batom que eu vou mostrar Esse batom aqui é da marca da Colos Eu comprei no site da Maquiadoro No qual foi super baratinho, gente Eu não lembro quanto foi Acho que foi 13 reais Eu vou deixar no blog Direitinho, gente Eu fico tão feliz em falar isso Eu vou deixar listado no blog Vou deixar no... Me senti agora Vou deixar no blog, gente O print da cor, né Direitinho E da parte do site que tem, gente É um vermelho, um rosa Eu não sei direito Mas eu comprei ele Pra poder ir pro encontrinho da Bia E ganhei esse aqui, né Esse aqui Ele... Ele é mate E esse aqui Ele... Ele não é totalmente mate Eu já tô fazendo isso Porque assim Mate pra mim é tipo Que ele... Não sai, não sai, né Já esse aqui, gente Se eu aplicar Querendo ou não Sei lá, tipo assim Ele vai sair Mas... Ele não deixa de ser bonito Então... Não me arrependo de ter comprado ele Agora esse aqui, gente É um batom regular Que eu comprei com a Yann Thaís Aliás, o outro que eu vou mostrar depois desse Eu também comprei com a Yann Esse aqui, gente Ele é um vermelho Só que ele não é aquele vermelho fechado Sabe? Aquele vermelho muito forte Ele é um vermelho mais claro Tá? É da marca Ator Porque eu nunca tinha ouvido falar Tanto que eu nem sabia pronunciar Eu tive que perguntar pra ela E ela me respondeu Tipo, Ator Como se fosse Ator mesmo E aí... Esse batom aqui, gente Ele é o vermelho A cor número 1 Dessa marca E, gente Essa cor aqui é poderosa Achei lindo, lindo, lindo Ele não é tão fechado Dá pra você usar tranquilamente Ele não é tão mate Aqui diz que é mate Mas ele não é mate, gente Não é mate Esse rosa aqui Da marca Queen Tá? E a cor 3 Que eu também comprei com a Yann Gente, isso aqui é um rosa Mas é mate Mas é mate Eu vou pra escola 7 horas da manhã com ele Eu chego uma hora Eu ainda tô com esse batom na boca Eu como, eu falo Enfim Gente, ele é Essa cor Esse pink aqui, gente É lindo É tudo, é tudo, tudo Eu amo usar ele Porque, gente Ele é muito perfeito Ele é um cor lindo Eu sempre lembro da Bia Que eu tô usando Olha a cor disso aqui, meu Deus E olha só que cor bonita Cara, é muito rosa Mas aí Vou deixar pra vocês A fotinha direitinho da cor E agora por último Né, por último Não, tão menos importante Eu vou mostrar pra vocês Um lilás Que é da Tracta Que eu comprei Numa perfumaria, gente Quem compra uma batom na perfumaria Eu comprei na perfumaria Parente Eu tinha esquecido Eu ia falar patente E esse aqui é da Tracta E já tá acabando De onde eu usar, gente Ele aqui, a cor dele Eu não sei Tá no blog E ele é um lilás Muito, muito, muito lindo Tanto que eu já gravei um vídeo com ele É, aliás Eu gravei um vídeo aplicando ele Que foi de selfie perfeita, né Tipo, aliás De como eu tiro as minhas fotos, né E daí eu passei ele Porque eu queria um batom E eu queria passar ele Eu passei ele Eu fiz a maquiagem E aí esse aqui, gente É um lilás Muito, muito fofo E ele tem cheiro Assim que eu abro ele, ó Vai ver um cheiro assim de defeito É um cheirinho bom, agradável Tipo, né Aquele cheiro, tipo De batom, sabe É um cheiro doce Tem cheiro É um cheiro de batom Tipo, batom mesmo Esse aqui não Esse aqui tem cheiro doce Vai ver É porque tava doido lá Eu fumaria, né Não sei Então é isso, gente Eu espero muito que vocês tenham gostado Foi um vídeo meio Que eu falei, tipo Muito rápido Porque eu não sei Por que eu falei rápido Mas eu queria mostrar pra vocês Esses batons Em que muita gente pergunta Porque eu posto muita foto no Sniper Eu posto muita Muita foto no Instagram Porque esses cinco batons São os meus preferidos E que são os que eu mais uso Eu tenho outros ali Mas E daí eu gosto desses E eu vou mostrar isso pra vocês E se eu tiver ficado muito assim Pra mostrar o cenário Vocês me desculpem, tá Esses me falam que eu faço assim Esses preferem assim Ou assim Assim, né Eu devia ter gravado assim Eu sou muito lesada Mas esses me falam Então Eu queria falar pra vocês Que eu criei um blog O blog é o meu nome normal Então você acessar lá www.valescaemily.blogspot.com Não é aquelas coisas tipo Meu Deus É um blog www.valescaemily.blogspot.com E lá Eu fiz uma publicação Que foi do Get to Air E tudo mais Então acessa lá O link Eu vou deixar aqui pra vocês Em algum canto E Agora Após esse vídeo Você já pode ir lá no blog Que vai estar Todos esses batons lá Com foto Explicando cada um E é isso, gente Eu espero muito Que vocês tenham gostado Desse vídeo Eu pretendo mudar o nome do blog Mas por enquanto É a roupa do Valesca Emily Que merda de arroba, cara Não tem arroba Poxa É Valesca Emily O nome do blog E é isso Um beijo, beijo, beijo Tchau 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 Tchau